E aí Aí pessoal, estamos aqui no YouTube, fiz aqui um bem bolado aqui na caçar, à noite Caçar porco do mato, javali, búfalo, até pato aqui, consegui colocar aqui para a gente caçar Armei aqui umas esperas, tem uma cadeirinha aqui para o Marcão, tem um para o Seu Salles Coloquei também umas, uns negócios de pato aqui para o Dejair caçar pato, na lagoa Tem uma casinha também para o Marco caçar búfalo E a gente está aqui, na nossa selva aqui para esperar os porcos do mato Deve chover, aos próximos dias deve dar uma chuva Instalei aqui umas cadeirinhas, porque tem um fela da gaita de um castor Vagabundo de um castor que fica Arrancando as minhas cadeirinhas, roendo os pés da minha cadeirinha E derrubando ela Quero ver se aquele vagabundo Vai vir aqui Roer as minhas cadeirinhas Safado sem vergonha Fela da gaita de um castor Está tudo no esquema Está aqui a cadeirinha do Marcão Seu Salles já está aí preparado para colocar Tem aqui uma viagem rápida para vocês fazerem Tem aqui um negócio com o Marco caçar búfalo E E um negocinho também aqui para o Dejair caçar É Marreco, pato, o que ele quiser Armei isso aqui Para mim fazer aí um esquema Para ver aí o que vai pegar aí No final do dia Galera aí está convidada a vir aí no meu mapa Para caçar um javali Caçar búfalo Caçar pato Caçar veado E bastante veado aqui também Para aí, tem orcs Para a gente caçar aqui no mapa da savana Estou aqui no laguinho Para baixo aqui da unha E Já tudo esquematizado aqui Agora é só entrar A galera aí Para a gente começar a caçada Pegar meu automóvel aqui da unha Passeio Para ver como é que está a área Para ver se não tem Tem algum bicho aí na Na redondeza Vamos ver como é que está O A área aqui para caçar Já os bichos Seu Salles vem aqui aqui Esperando o marcão aí Para a gente dar uma caçada E Está tudo no esquema aí Valeu galera, um abraço aí Para todos vocês Tchau 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 Tchau